Existem três questões que eu quero levantar. A primeira é relacionada às trabalhadoras e trabalhadores da saúde do HPS e do restante do nosso sistema, que foram absolutamente ignorados, assediados, pressionados, não valorizados pela administração municipal. É impossível garantir as melhorias que o HPS precisa se nós não ouvirmos e valorizarmos a essas mulheres e homens que dedicam suas vidas à nossa cidade. Em segundo lugar, existem questões relacionadas aos insumos e à estrutura. E para isso nós sabemos, é preciso de investimento público. Eu acredito na gestão pública da nossa saúde e sei que o HPS tem um papel estruturador nisso na cidade de Porto Alegre. Em terceiro lugar, não fez parte da sua pergunta, mas é vinculado ao atendimento prestado pelo hospital de pronto-socorro. Nós implementamos, quando governamos, lá no passado, o SAMU. E nós sabemos que a reestruturação do HPS passa pelo fortalecimento e valorização das equipes que estão no SAMU, ou seja, que dedicam as suas vidas para a busca desses pacientes, para a locomoção desses pacientes da maneira adequada até o HPS. E aí 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 E aí